oi gente bom dia bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal como vocês viram aí gente gravei um pouquinho um pedacinho de de manhã como estamos aqui hoje André e os meninos estão lá né cavando ainda como vocês viram ontem cavaram um pouquinho hoje tá lá de novo tentando planar um pouco a frente da casa como eu expliquei ontem né por conta da água e tudo mais gente eu acho que eu não expliquei ontem também que eu esqueci é vamos fazer uma área na frente da casa por isso que tá planando e tudo talvez a gente não faça a área por enquanto porque sai bem mais caro para construir a área né por conta do telhado de tudo mais uma calçada na frente da casa vai ser feita né a gente vai fazer essa calçadinha na frente dela inteira para proteger mais a nossa parede de infiltração mas não vai demorar muito não para gente construir a área também até porque a área é de necessidade urgente também por conta é para conta da nossa casa que é mais baixo abaixo do terreno e tudo aí a gente precisa de uma área de uma área na frente mas vamos construir né tudo aos pouquinhos e vai dando certo mas gente já coloquei é o feijão aqui no fogo já estamos assim é aceso e esquentando aqui a casa hoje não tem coisa mais linda sério eu acho muito bonito é amanhecer o dia já e acender o fogo assim eu acho o trem mais lindo que tem de uma casa e esse fogão eu não tenho nem palavra para dizer eu tô feliz eu tô contente que eu tô com esse fogão aqui em casa já são gente agora 10 e pouco da manhã já estamos assim com tudo organizado essas roupas aqui vocês lembram que eu coloquei ontem no arame hoje ela já amanheceu seca daqui a pouquinho eu vou tirar para guardar isso aqui essa camisa assim aqui tem umas roupas íntima e aí ninguém merece estar vendo roupa íntima de ninguém né gente aí eu coloquei essa blusa por cima tá depois eu vou guardar tudo e já estamos assim com tudo organizadinho prato lavado louça lavada né gente tudo organizado essa louça talvez a gente nem guarde ela porque o Marcelo vai vir hoje aí já vai trazer as buchas para gente poder montar esse armário aqui dentro de casa e vamos ter que esvaziar ele do mesmo jeito aí não compensa colocar é esses pratos dentro do armário parte aqui de lá ó tá tudo limpinho já organizadinho aqui dentro a mesma coisa ó também tem copo aqui que eu também não vou guardar né quando montar os armários aqui aí a gente guarda no lugar também estamos com tudo organizadinho aqui ó tudo limpinho e para quem não viu o vídeo de ontem gente os armários vai vir para cá ó tá esse espaço aqui já deixei esse espaço aqui já para montar os armários aqui também hoje gente estamos numa ansiedade danada aqui eu e as meninas né para Marcelinho chegar não que nos outros dias eu não esteja ansiosa mas hoje eu tô mais que Marcelinho vai trazer umas coisas que a Ana Rebelo mandou para mim né mandou uns presentes para mim chegou lá no Marcelo e aí ele vai trazer para mim eu não vi ainda ele falou mãe chegou umas coisas para você aqui é tem uns pratos ele só deu essa dica pedi foto ele não deu falou que não ia dar aqui eu sei quando eu chegasse aqui que eu ia ver então eu não vi ainda e aí as meninas estão ansiosa também porque elas compraram uma progressiva é dessas progressivas que tem acho que é da fashion gold né gente acho que é que tem tanta gente que usa ela e aí assim acredito que ficou mais em conta elas compraram a progressiva para passar no cabelo delas e tudo do que ter que pagar aqui para dar progressiva e aí chegou lá no Marcelo também aí ele vai trazer hoje no sábado aí tá todo mundo aqui ansioso quando elas for passar no cabelo delas aí eu vou mostrar para vocês Maria vai passar no de Maria Mayra também eu não vou passar no meu gente vou continuar com os meus cachinhos aqui porque ontem antes de ontem eu inventei de dar progressiva não chapinha para mim ver como que ia ficar se eu ia gostar do meu cabelo cabelo liso ali do resultado e eu não gostei gente para mim não sei eu fiquei mais bochechuda do que eu que eu sou com cabelo liso eu acho que eu tô acostumando muito mais com o cabelo cacheado assim então eu não vou dar no meu é só elas mesmo mesmo que vai dar mas eu vou mostrar para vocês resultado tudo direitinho do cabelo delas mas eu tô ansiosa demais para chegar já as coisas já da Ana e Ana muito muito obrigada viu muito obrigada por tudo por tudo não só pelos presentes que você sempre manda para a gente mas muito obrigada pelo carinho que você tem com a gente sempre muito muito obrigada de todo o meu coração toda obrigada que eu dei para você já até falei para você outras vezes é pouco né só peço que Deus te te proteja e te abençoe sempre agora gente deixa eu mostrar para vocês que eu tinha até esquecido como que tá o ficando aqui à frente da casa para vocês verem né como que tá ficando é a nossa frente tá ficando muito muito bom aqui para embaixo do percolado trouxe bastante terra olha a altura que já tá ali essa parte de lá tá olhando daqui e essa parte ali vocês lembra quando eu mostrei tava bem alta e agora já tá praticamente retinha assim ó a ida de lá para para estrada né a saída para estrada já tá retinha e tá ficando muito 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 bom a André colocou a caminhonete para cá para esse lado de cá agora quando for tirar vai tirar mais só daqui também ó só dessa parte aqui para trás que vai ser tirado também essa parte aqui não vai mexer mais não vai só tirar mais um pouco do barranco ali vai ser tirado também mas a parte aqui do chão essa parte aqui não vai mexer mais eles viram né gente tá ficando bom demais e ainda falta fazer alguns ajustes algumas coisas assim mas por enquanto já tá dando para ver né o tão bom que vai ficar depois que tiver finalizado e agora a gente eu vou tirar uma um frango eu vou fazer hoje feito de frango né filézinho assim de peito de frango com as batatas que eu tenho aqui ainda aí eu vou fazer para o almoço mas eu vou tirar aqui o peito de frango e vou deixar aqui descongelando porque enquanto a panela de pressão não pegou ainda eu acho que ela demora essa panela é grandona ela é de sete litros eu acho gente sete litros e meio e ela é grande eu tô cozinhando um quilo de feijão e aí ela demora mesmo a pegar a pressão mas daqui a pouco ela pega ela pega cozinha rapidinho frango vai descongelando a pressão pega a pressão do feijão eu vou gente fazer é uma rosca vou aproveitar e já vou fazer a massa da rosca porque aí eu já deixo a massa e crescendo também no fogão deixo do lado do fogão e aí o fogão tá quentinho aí para cozinhar para crescer uma massa de rosca gente cresce rapidinho aí eu já tô conversando com vocês aqui já pegando é os ingredientes já para mim fazer a nossa rosca vou fazer uma rosca daquela rosca mesmo que eu faço bem molhadinha com a caldinha de leite que eu coloco por cima que fica igualzinho rosca de padaria mas gente eu já separei aqui todos os ingredientes e vou fazer aqui no balcão mesmo tem esse balcão tão bonito aqui gente uso ele tão pouco aí eu já separei aqui dois quilos de farinha de trigo sem fermento aqui tá o fermento que é fermento para pão como é massa doce vão ser dois duas colheres de sopa de fermento para cada quilo no caso eu vou usar quatro colheres de sopa desse fermento aqui ó eu coloquei ele aqui gente que eu compro o pacote grande que é aquele pacote que vem é assim né já que aí ele rende sai mais barato aí eu coloco aqui e uma colher de sopa equivale a um saquinho um sachê daquele de 10 gramas então quem tiver só o sachêzinho usa quatro sachê né para dois quilos de farinha de trigo aqui tem 300 ml de óleo porque como são dois quilos né então é 150 ml para cada farinha de tri para cada quilo mas quem quiser diminuir também pode diminuir a quantidade de óleo é aqui tem duas colheres de chá de sal porque mesmo a massa sendo doce precisa do sal também tem seis ovos que é três ovos para cada quilo de farinha de trigo e aqui tem uma xícara de açúcar porque são é meia xícara de açúcar para cada quilo de farinha de trigo se quiser usar mais usa se quiser usar menos usa também e a outra coisa nossa já deve ter até esquentado deixa eu dar uma olhadinha é esquentou demais deixa eu ver não tá bom tá no ponto aqui tem gente 900 ml de água porque são tem 800 na verdade que são 400 ml de água para cada quilo de farinha de trigo então eu coloquei aqui 800 ml de água já para mornar eu tô achando que ela mornou demais então vou deixar ela dar um pouquinho esfriada para mim poder colocar o fermento aqui porque se eu colocar o fermento aqui com ela muito quente aí vai cozinhar o fermento e não vai ficar legal ó deixa ela esfriar um pouquinho já tá bom eu vou começar colocando o açúcar ai esqueci de pegar a colher 4 colheres bem cheio 2 3 4 e já sobe um cheiro de rosca por conta do açúcar né e quando não tem o açúcar aí é outro cheiro a massa misturar um pouquinho agora eu já posso colocar o ovo é muito simples gente essa rosca muito simples mistura bem o ovo até desmanchar se eu quiser ter desmanchado aqui com um garfo facilitaria mas eu esqueci de fazer isso mas agora a gente mistura aqui também de boa e quem tem tolerância a ovo também pode fazer essa rosca gente sem o ovo pode fazer que dá certo também essa massa aqui que eu tô fazendo é basicamente a massa daquele pão que eu faço né que eu sempre mostro aqui que eu faço que fica igualzinho com um de de forma de mercado na verdade fica melhor que ter os pão de forma é do mercado mas é só açúcar que eu coloquei a mais né ao invés de ter colocado o sal eu coloquei o açúcar a mais mas assim se você tiver tolerância a ovo pode fazer tranquilo que vocês estão vendo que aqui já não tem nem leite né e também tem pessoas que tem tolerância a leite só acrescentar o óleo o sal é muito fácil gente essa rosca muito fácil mesmo mistura e aqui já tá prontinho pra misturar a farinha de trigo vou colocar um quilo de uma vez porque eu sei que esse líquido aqui não é suficiente pra essa massa toda né então vai ter que colocar agora um outro quilo você já começa a colocar ele aos poucos pronto agora coloco o meio e a gente vai misturando a salta e pelo que eu tô vendo eu vou usar os dois quilos de farinha de trigo mesmo nessa quantidade que eu coloquei aqui de água mas vai de farinha pra farinha também às vezes até eu usava os dois quilos ainda precisava usar outra coisa outro tanto o o o o o o o o o agora eu vou usar o resto da massa que sobrou o 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 e também aqui é uma massa que tem dois quilos né gente ali em si já é grande só misturando vai grudando na mão aí eu coloco farinha de trigo por enquanto do jeito que ela tá aqui eu nem tem como sovar ainda é só mesmo juntar né misturar o trigo aqui ó é mas também não posso colocar demais se não fica dura ó gente eu já usei quase todo o quilo praticamente todo o quilo de farinha de trigo aqui não tem mais nada então os ingredientes foram certinho pros dois quilos de farinha de trigo agora pra ajudar a sovar a massa porque essa massa ela não pode ficar dura se ela ficar dura a rosca fica dura também ela tem que ficar uma massa é mole fácil da gente poder mexer com ela desse jeitinho que ela tá aqui aí ela parece às vezes que vai ligar grudar na mão mas se a gente coloca farinha de trigo aí vai endurecer a rosca então é melhor mexer com óleo né trabalhar a massa com óleo se ver que tá grudando na mão coloca um pouquinho de óleo na massa e vai sovando aí agora eu vou sovar essa massa aqui só por alguns minutos eu não vou sovar por muito não mas quem quiser sovar muito sova quem quiser não sovar ela faz só misturar ela assim também ó que dá certo eu vou sovar porque ainda tô dando conta de sovar mas quem tiver um pouco de dificuldade não precisa mistura assim ó só dá uma misturadinha mesmo e já pode deixar descansar mas eu tô nova ainda né André quem tem que descansar não é você é verdade André tá aqui no fundo olhando então eu ainda é porque é difícil ver você fazer uma massa dessa e você se melar hoje você se melou é mesmo André ó sujei é raro sem você ó gente vocês viram tá vendo que ela tá um pouco grudentinha ó já veio aqui na minha mão ó não é muito mas ela tá se eu continuar mexendo assim com ela ela vai ficar grudentinha então eu passo um pouquinho de óleo e aí eu acho que acredito que só seja esse esse aqui necessário depois não precisa mais e aí ó como ela vai ficando mais elástica é isso manuável não sei mas elástica como André falou é melhor ó gente já tô finalizando aqui a massa eu nem mexi por os minutos que eu falei gente eu acho que eu não tô tão nova como eu falei que eu tava não porque eu acho que deve ter sido uns três minutos só que eu souber essa massa não foi André? se foi mas gente tá bom tá bom acho que eu não souber por três minutos não mas ela ficou uma massa boa bonita aqui ó você não pôs Maria Braga pra fazer? podia ter mandado Maria mesmo né André fazer aí eu vou deixar ela descansando aqui mesmo ó vou só colocar um pouquinho de óleo gente você não faça isso ó muito profundo André tem costume de pegar a massa assim pra comer nunca vi desse jeito ó eu coloquei um pouquinho de óleo aqui e aí vou colocar a massa aqui dentro ó assim ó e deixar descansar por quarenta minutos vou levar lá pro fogo pro fogão na verdade pro fogo não gente pro fogão a lenha porque lá tem quintura lá tem calor o que eu encontrei pra deixar o pão aqui na quintura do fogão foi essa eu peguei essa panela aqui ela não tem nada dentro dela ela tá vazia foi só porque aqui o fundo é muito quente essa parte aqui da cerâmica né tá quente e aí se eu coloco a vasilha aqui aí o pão aí ia cozinhar a parte de baixo do pão pegava calor demais e aqui eu consegui que pegue um calor bom mas nem tanto porque se pegar muito calor no pão aí ele não cresce não né ele acaba que cozinha a massa e não cresce mas eu vou deixar aqui e vou sempre ficar controlando né eu acho que não vai levar os quarenta minutos porque tá pegando bastante calor mas assim que essa massa tiver dobrado de tamanho que ela chegar praticamente aqui em cima né dessa marquinha ali ó aí eu já abro a massa gente por aqui estamos assim deixa eu atualizar vocês de como que tá o andamento aqui do nosso almoço o arroz eu já tirei hoje eu fiz ele na pressão mas aqui no fogo a lenha já tirei ele ele tá só esperando sair a pressão também o feijão eu eu já abri ele agora eu cozinhei ele gente sem ser com tempero cozinhei ele só com como é que fala assim açafrão isso só com açafrão é eu coloquei um frango aqui também ó pra fritar peito de frango junto com batata esse peito de frango aqui é só pra quem não gosta de fígado eu também vou fazer um fígado acebolado já tá ali descongelando mas eu vou fazer esse peito de frango aqui porque Maira e Andrezinho não gosta de fígado aí eu vou deixar aqui daqui a pouquinho eu trago o fígado pra fazer aí também o pão gente já tá assim eu já toda hora eu tenho que tá virando e afastando pra cá porque vai esquentando muito olha o que que eu tive que colocar aqui em cima porque a tampa fica saindo aí eu coloquei um pezinho aqui ó gente eu já tava na correria aqui porque já até passou da hora de eu abrir a massa do pão já até apelei pra Maria acolher aqui Maria apelei pra Maria já pra ela vir aqui me ajudar porque eu já vou abrir a massa do pão agora que já cresceu o suficiente e aí Maria vai ficar finalizando aqui o almoço eu pedi pra ela soltar o arroz que fica preso quando a gente tá quente Maria ainda ó é só misturar né pra ele ficar soltinho eu coloquei o fígado aqui também ó gente tá temperadinho tudo aí já coloquei ele aqui aí Maria vai ficar mexendo queimou sim mas tem o pano ali ó Maria se você quiser segurar tem ele ali não precisa não você não deu oi hoje né você varreu casa não você tava limpando a casa e tudo mas você não deu oi 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 e Maria também gente vai ficar responsável por ir virando o peito de frango e as batatas também aqui tá o feijão que eu já temperei vou deixar ele aqui também cozinhando vou pegar a tampa que eu esqueci de pegar a tampa e aí Maria você já entendeu né eu fui explicando aqui pro pessoal e pra você também entendendo entendeu tudo né entendeu tudo né entendeu tudo né entendi agora eu vou gente já abrindo a massa do pão porque olha tanto que ele já cresceu e ele aqui também já tá atrapalhando olha isso cresceu a ciumenta né hã isso aí é o que rosca né nunca mais eu tinha feito Maria aquela rosca bem molhadinha sabe com com calda não para com isso nossa é a ciumenta agora gente deixa eu levar porque eu não vai dar conta de eu levar vocês e levar a rosca não porque tá muito pesada passar um pouquinho de óleo aqui só pra mim pôr ela que ela como ela esquentou muito olha como que ela tá gente que massa bonita e ó sempre passe óleo gente no fundo da da vasilha que vocês forem colocar o pão pra descansar porque ele faz a diferença aí olha gente isso aqui ó tá vendo eu vou dividir essa Maria tem uma faca aí é eu vou dividir ela em duas pra ficar mais fácil pra me mexer aí vou deixar essa aqui de reserva o tanto que tá macia ó não tá Maria bonita? acho que já pode virar o frango será Maria? vou ver e eu vou untar também vou deixar essas massas aqui e vou untar as formas pra gente já montar as roscas só se fizer boa Maria ela tá tá queimando tá queimando? tá queimando tá queimando essa foi boa tá queimando até do outro lado porque não tá virado? não então se eu falasse pra você que não era pra virar você não ia virar não? não é boa então ela tá passando até do lado ao contrário? tá desmanchando é assim mesmo não era não ela desmancha pode ficar de boa ai meu deus bom gente prontinho já passei óleo em todas as formas agora eu vou abrir o meu problema que tem pra abrir massa aqui né como vocês sabem aqui é papel contacto que tá aqui aí assim pra me cortar a massa eu tenho que ter cuidado porque se não corta o papel entendeu? e aí não pode agora é só abrir e aí eu deixo ela a massa grossa assim na hora de cortar que eu corto fino as roscas agora é a hora do cuidado né pra não cortar o papel eu sempre só aperto assim e pronto tem que ter cuidado gente com o papel e aí vou colocando aqui ó nas formas gente prontinho já abri todas as roscas ó depois eu quero contar pra ver quantas que renderam né deixar elas crescerem e tudo que aí eu vou contar na verdade quando elas crescer não vou multiplicar né gente mas é porque agora eu tô sem tempo pra poder contar elas as primeiras que foram abertas ó já tá aqui já tá até crescida um pouco aí foram essas quatro formas colocar elas um pouco próximo aqui do fogo então pra pegarem calor pra crescer agora Maria a gente vai ter que ver né pode colocar essa grande aqui em cima Maria que depois eu vou arrumar um espaçozinho pra colocar elas melhor opa isso eu tô com um tripé lá esqueci de trazer cobrir tá vendo vai ficar assim cobertinha as roscas é bom que esse pano aí pega a forma inteira ó de um canto a outro e ela tá afastada daqui ó pra não pegar fogo caso não corre perigo não que eu tirei todo o fogo daqui ó deixei só lá pra frente da panela aproveitar enquanto tá aqui essas coisas aqui no fogo e ainda vai demorar uns 10 minutinhos pra mim colocar é a rosca pra assar eu vou descer lá embaixo que tinha uma abóbora que já tava gente quase madura e aí eu vou olhar se ela já ficou pronta que aí eu vejo também se tem quiabo aproveito quiabo não quiabo eu sei que não tem André porque você André você não deu bom dia hoje não e aí galera bom dia né mostrei você trabalhando lá limpando cavando mas não deu bom dia tava muito silencioso é agora deu bom dia boa tarde quase quase boa tarde mesmo não é bom dia ainda é isso mesmo sabe de bom dia boa tarde boa noite já que o vídeo é liberado ele cavou tanto gente lá que parece que arriou sabe aí ele chegou aqui e falou Marcela você precisa de mim eu vou deitar um pouquinho quando tava abrindo a massa da rosca aí ele falou assim eu vou deitar um pouquinho tirar um cochilo aí levantou cochilão mesmo é e aí levantou agora né eu tô com fome André eu tava falando aqui que eu falei que ia pegar quiabo mas quiabo não porque quiabo você trouxe ontem vou olhar se tem uma xixizinha aqui rapidinho tem milho mas não não mas não tem nenhuma espiguinha para a gente poder cortar e colocar na abóbora sim sim você consegue vamos descer lá para que você conheça o milho melhor e aí gente eu vou é para gente poder fazer uma abobrinha refogada uma abóbora com milho vou descer aqui rapidão hoje eu tô fazendo tudo ao mesmo tempo almoço rosca essa daqui pequena eu acho que ela já tá essa daqui que eu vim atrás aham ó eu quero ela é aí agora André acho que a gente não vai pegar mais xixi não vamos pegar o milho né que eu acho que nem tem mais xixi a xixi infelizmente não tem mais esse milho aqui ó tá no ponto no ponto mesmo para a gente poder fazer a abóbora prontinho André tá bom é mais ou menos aqui ó mas só é um então não dá não hum a gente tem que vir aqui todo dia é isso aí não tá prestando mais não pisou é tem que plantar mais ó quem vem aqui então tome leve já que veio tem que trabalhar aqui a abóbora também tá muito o que mas não tem sol não não tá sol sol vamos lá gente ela madura pela casca tá dando pra ver que tá agora vamos ver pra vocês verem gente ela com a semente ó incrível hum é não André se fosse era bom demais pra gente porque olha como ela ficou agora eu vou te cascar arrumar ela pra cozinhar gente eu já descasquei a abóbora toda e ó tá vendo ela tá madura acho que ela não tá 100% madurinha mas vamos ver quando ela cozinhar se ela vai ficar docinha mas gente antes de eu mexer com essa parte aqui eu já vou colocar a rosca já pra assar eu vou começar por ordem é a que eu fiz primeiro a que eu abri primeiro ó eu já vou colocar e essas outras aqui eu vou colocar elas na geladeira porque se não se elas ficarem aqui elas ficam amargando elas não ficam as roscas boas se elas passarem do ponto do crescimento oi vizinha olá tudo bom aí eu vou colocar essa aqui André você põe aí pra mim por favor eu já liguei gente o forno ó já tá já liguei né que teve uma vez que eu não liguei já já tá ligado e o restante eu vou colocar na geladeira e vocês viram que todas cresceram por igual né ó todas dobraram praticamente de tamanho tanto que já ficaram todas próximas umas das outras e aqui é bom que elas ficam é guardadinho até a hora de assar ó aí eu vou assando de uma por uma coloquei aqui ó agora vai ficar aí e a outra tá aqui já assando tirando essa aí eu já coloco a outra também gente eu já cortei toda a abóbora assim piquei ela agora eu vou só tirar o ninho aqui ó pra colocar lá junto também e tá o almoço todo pronto só esperando essa abóbora coloquei temperos aqui coloquei cebola coloquei um monte de tempero é açafrão e tô refogando não coloquei água mas já tá é se desmanchando tá dando até pra ver que já tá cozinhando agora eu vou colocar um pouquinho de água só assim até cobrir aqui e coloquei o milho também ó tá vendo gente aqui ó coloquei todo o milho aqui coloquei sal um pouquinho de açúcar porque abóbora cozida gente com um pouquinho de açúcar é muito boa fica docinha façam aí pra vocês verem aí daqui a pouquinho eu vou ali ó na horta pegar um pouquinho de cheiro verde pra colocar aqui mas por enquanto eu vou deixar assim só quando for finalizar mesmo é que eu coloco o cheiro verde agora gente enquanto cozinha eu já vou tirar a rosca daqui ó nossa André já tá pronta mesmo também pra colocar ainda com essa pode André pode com essa maior né não e Lelo tá quase chegando viu Lelo ataca essas rosca aqui de um jeito ó gente vamos fazer a calda já André colocou essa tábua aqui ó pra colocar a forma quente foi uma ideia boa foi bom demais aí pra fazer a calda eu tenho essa sobra de leite condensado vocês lembram que eu fiz a gelatina ontem e até falei pra vocês que eu tinha colocado só meia caixa de leite condensado na gelatina e aí sobrou essa outra né que eu já tava prevendo que eu ia fazer a rosca a gente tá vendo eu coloquei aqui no fogo fogo normal assim mesmo nossa calda já ficou pronta ferveu aí eu já desliguei vou só deixar ela esfriar ó ela fica assim deixar esfriar não gente ela fica morninha né moço também já ficou pronto gente até as panelas aqui mesmo por cima da chapa e tudo que aí fica tudo juntinho dá pra vocês verem tudo de uma vez né tudo assim próximo um do outro aí aqui tá o arroz tá assim o feijão ficou assim bem temperadinho ainda falta eu guardar o outro que tá aqui ó ainda tenho que colocar eles nas vasilhas e guardar na geladeira tá o frango ó com as batatas pra quem não quiser fígado aí tem feito de frango aqui ficou o fígado ficou assim eu coloquei cebolinha por cima dele ó depois que terminou de cozinhar de cozinhar não cozinhar fritar né gente mais ou menos isso assim e aí ficou assim a abobrinha aquela que eu fiz com o milho ficou assim ó e ela tá boa gente ela não tá muito madura ainda ela ainda ia madurar mais um pouco mas é como vocês deixaram nos comentários tem que tirar ela quando o talo tá seco por isso que eu não tirei a grandona porque eu quero esperar o talo ficar seco pra mim poder tirar todos servidos o nosso almoço já vou chamar todo mundo pra vir comer aqui fazer uma calda sem ser com leite porque como eu falei tem pessoas que tem tolerância né a lactose e tudo e aí não vai colocar a calda na rosca né não vai poder colocar e rosca gente sem calda não fica bom aí eu vou fazer uma forma também com uma calda de açúcar e coisa gente amido de milho que aí fica uma calda muito boa que a gente coloca na rosca e ela não fica aquela rosca mole parecendo que colocou água dele porque tem umas caldas que coloca que fica ruim quando hoje a rosca fica maravilhosa quando é no outro dia a rosca não fica boa e com essa calda que eu vou fazer agora também pra colocar na rosca a rosca pode durar dois dias três dias quantos dias for que continua é do mesmo jeito como se fosse uma calda feita no mesmo dia essa gente pra fazer a calda que eu falei pra vocês é assim ó coloquei um pouquinho de açúcar assim como eu vou fazer pouca calda aí eu coloquei pouco açúcar aqui é quase como se fosse pra fazer uma calda do pudim enquanto o açúcar vai derretendo lá que eu tenho um pouquinho de de amido de milho poderia ser polvilho também que funcionava e vou colocar um pouquinho de água só pra derreter esse derreter esse amido de milho agora eu vou ver se derreteu Maria? derreteu tá queimando tá queimando? baixa o fogo já tá baixo já vamos ver Maria aí deixa eu colocar já aqui não fica com gosto amarguento e por que que você não almoçou ainda? ponte aqui pro pessoal tá esperando o refri tá esperando o refri tá esperando o refri Maira tá almoçando já porque eu acho que Maira não ficou muito confiável que o Lélio vai trazer não e a gente esperou você um dia trazer e você não trouxe a gente fez a confiança Maria foi mesmo e eu fiquei com trauma e por isso toda vez que eu vou pra rua minha vontade é de trazer um refri por conta desse disso tá gente deixa eu ver aqui Maria eu vou colocar mais um pouquinho de água aqui também ó deixa eu pegar aqui algo pra colocar aqui ficar no meio até ficar assim ó agora é só deixar esse açúcar aqui derreter desmanchar e já tá pronto a calda também ó André já comeu não esperou o refri né André? e foi rápido viu André? sem repetir de novo agora eu vou esperar aqui também engrossar um pouquinho e aí eu desligo assim ó deixar ela esfriar aqui também e Lelo já chegou já tô vendo Rana aqui ó doidinho porque Lelo trouxe os gatos e aí Rana já tá sentindo o cheiro olha Andrezinho tá vendo? Rana já sentindo o cheiro dos gatos aqui a Maria tá acabando de entrar aqui com o refri mesmo Lelo trouxe coisa hoje pra fazer pão de queijo né? trouxe ó trouxe leite e queijo que tá aí fazer pão de queijo mas eu não vou fazer hoje não vou fazer só amanhã falei pra vocês gente que Lelo já tinha chegado Marcelinho Maria eu falo Lelo mas eu chamo Lelo na real gente então não adianta chamar Marcelinho Lelo né Maria Marcelo Maria já tá aqui colocando almoço e ó Lelo trouxe o refri garantiu Maria o nosso refri né? e gente uma coisa Marcelinho esqueceu de trazer as coisas que a Ana mandou mas aí ele vai depois ele vai voltar lá amanhã e traz as coisas que eu segunda-feira aqui em Unaí é feriado e aí assim Marcelinho vai ficar aqui até segunda mas aí Marcelinho vai ter que ir lá aproveitar e lá ele vai e traz mais as coisas que a Ana mandou mas ele trouxe a progressiva né Marcelinho trouxe a progressiva aqui pra passar no cabelo das meninas elas vocês vão passar e quando Maira? hoje não não hoje não que eu tenho que gravar e mostrar pro pessoal então amanhã vocês estão vendo né gente a ansiedade é porque eu ia lavar meu cabelo não não então deixa pra amanhã foi essa progressiva gente aqui ó tá vendo escova progressiva essa daqui aí eu não sei nem como é que passa nem nada disso mas elas vão dar uma pesquisada direitinho pra poder passar uma coisa que eu tô olhando aqui ó Lelo trouxe as buchas mas André ele trouxe os parafuso também era tinha ó e eu mas é ele trouxe aqui ó gente nunca André ele trouxe muito ó vou almoçar gente depois que eu finalizar toda a rusca enquanto eu não finalizar eu não vou almoçar eu coloquei o a calda pra esfriar aqui ó na geladeira né pra ela esfriar mais rápido nessa parte de cá e a outra também a de leite pra esfriar a gente Lelo também trouxe queijo aqui ó pra fazer pão de queijo mas eu tô achando que esse queijo aqui não vai dar não é o queijo pra fazer pão de queijo não Lelo foi um gato tá aí Maira ok quase que eu coloquei dentro da geladeira como assim Maira você quase fechou ele não deixa de alarme mas gente ó esse queijo aqui Marcelinho trouxe achando que era pra fazer pão de queijo mas não dá Maira ele não rala nada disso ó ele é queijo fresco muito fresco então ele não faz pão de queijo com ele ah você gosta de pão com queijo? então vai comer pão com queijo tá vou passar assim com essa e a outra eu passo com a outra de lá ó com essa de leite olha como ela fica brilhosa os meninos tão tudo ali batendo papo outra coisa Maira não de queijo é depois dele não ter querido o outro outro é gostoso vou já olhar ele peraí o leite gente na verdade ela não é pincelada ela é jogada mesmo que a gente afoga as rostas no leite assim coloca a calda que a gente joga assim aí ele já vai já sugando vai passar Dedé? tá se pode passar vou ter que colocar e eu achei que a calda que eu fiz tinha sido pouca muita na verdade e não gente tá dando pra colocar de boa ó prontinho já finalizei todas as roscas essa daqui foi a última que foi assada e aqui ficaram assim ó como vocês viram eu pincelei por cima aquela caldinha de gel de brilho que eu fiz só de açúcar e água e ficou assim essa daqui é a que só tem que não tem a calda de leite por dentro todas essas outras aqui tem eu coloquei e ficou assim ó olha o brilho que tá essas roscas gente olha isso eu vou pegar uma dessa aqui e uma dessa que tem a calda do leite na verdade eu vou pegar dessa de cá que tá mais fria e vou partir ela pra vocês verem como que ficou né ó gente coloquei vocês aqui num cantinho pra pra mim pegar dois aqui mas eu vou pegar só pra gravar gente não é nem que eu vou comer esse pão aqui esse aqui é o que tem o leite eu não vou nem comer agora porque eu não tô vou ter que almoçar gente eu não vou comer agora não mas ó como é que ele ficou aqui por dentro assim do lado ele ficou assim aqui tá o melzinho que eu passei por cima e aqui ficou assim ó e tá vendo gente não mostra e eu botei bastante calda de leite mas assim não mostra fica só úmido aqui ó molhadinho aqui mas não mostra não é por dentro da massa aqui ó fica assim ó prontinho esse é o que tem a calda deixa eu pegar outro aqui vou pegar esse de cá tá mais gordinho e esse aqui é o que eu não coloquei a calda de leite ó tá vendo fica praticamente do mesmo jeito ó Mari eu tô aqui mostrando ó tá vendo gente macio também ó mesma coisa só não tem a calda gente eu vou finalizar com vocês por aqui agora né como vocês viram até as meninas falaram gente já são três e vinte e dois elas falaram três horas eu achei que era até três horas mas já é três e vinte e dois três e vinte e dois eu vou almoçar agora eu podia nem almoçar já ir direto pra merenda mas eu prefiro comida gente que merenda mas a merenda hoje daqui de casa tá caprichada porque tem rosca queijo tá boa demais essa merenda de hoje mas gente é isso tchau fiquem com Deus que Jesus Cristo abençoe grandemente a vida e a família de cada um de vocês os protejam sempre de todo o mal tchau gente tchau né gente tchau